Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí digital online, pessoal, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com o Siriusan. Fala galera, beleza? E com a excelência gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza, o nome da Corrida Desafio em Tóquio tem 1.3 km e bora lá. Mas Tóquio sabe o que que é? Fast and Furious. É carro esportivo? É. Esportivo, velho. Fusão com qual? Eu vou com o 9F Cabo. Sacro. Ah, eu vou de coquete então. No. Fast and Furious. Beleza. Vambora. Corrida é pastel de flanga, mano. Olha a música do Fast and Furious. Tum, 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 tum. Ninguém assistiu o 3. Eu assisti, eu assisti. Fast and Furious. É, mano. Todo mundo assistiu, mano. É, porque... Não, todo mundo que é japonês tem que assistir, mano. Olha o cara do Mike, velho. Já tá discriminando, hein, velho. Não tô discriminando nada, velho. Se fizeram Fast and Furious os árabes do camelo, você acha que não vou assistir? Tem que assistir mesmo. Ah, tum, mano, meu cu, velho. Sai. Sai. Fuck. O que? Eu peguei o checkpoint e deixei o da red. É, porque é o drift, cara. Tem que fazer drift, mano. A última corrida, cara. Ah, tá ligado que Tokio Drift os caras faziam drift na terra, né, mano? É, mano. Isso aqui tem tudo a ver com Tóquio. Nooo. Ah, mas a última corrida foi na montanha assim mesmo, cara. Só tinha poeira, não tinha tanta poeira só. É, mano. Eles deram uma limpadinha. Pra melhorar isso aqui, velho, só tinha que trocar o Mike e o Sam por dois japonês, né? Daí sim ficava... Por quê, mano? Mas o... Mas o... O cara, o protagonista nem é japonês, mano. What the fuck? Nooo. Foi, mano. Por quê, mano? O que eu terminei sem querer, mano? Nossa, lá, sem querer, mano. Sem querer, é? Não, sabe mesmo que eu sem querer, porque eu rampei, né? Na hora que eu fui pra cá, já tava... Yeah, mano. Ah, não deve nem ser, não, cara. Eu que fiz drift, mano. Eu que ganhei. Quem tem primeiro? Car... Car... Carapatu? O quê? É, ele é que termina o primeiro, né? É, mano. Corrida mais rápida... É, mano. Corrida toca, é pequenininha. Nooo. Mano. Esse aqui foi bom, né, cara? Essa foi melhor que o Carapatu, mano. Bom, galera, se você curtiu essa... Bom, galera, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. E lembrando que você pode ajudar também essa série no canal do Alan, do Mike e do Sam. Tem um aqui na descrição, beleza? Então, falou um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Sam? Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!